É isso aí galera, continuamos verão 2020, Guaraparista. Estamos agora na área rural de Guaraparista, em Buenos Aires, Argentina, Capixaba. Estamos aqui exatamente parados no estacionamento do Barra do Ademir. Hoje a gente não vai mostrar a praia, hoje a gente vai mostrar a Cachoeira do Barbudo. Muito conhecido, muito legal também, a 15 minutos ali do centro da cidade. Você segue direto ali da Jônia dos Santos Neves, pega a rodoviária, faz o contornozinho ali e entra no Buenos Aires. Segue direto, parando no Barra do Ademir, você vira, pega a estradazinha aqui de barro, segunda direita e você chega na Cachoeira. Vamos com a gente nessa aventura? É isso aí, cultura jovem, mais uma Cachoeira aqui em Guarapari. Valeu! Você não vem, eu posso te explicar o que significa as ondas de um mar com a minha vida. Entenda por favor, minha fascinação e o meu amor por dia é como ondas do barrão. É isso aí, chegamos na Cachoeira do Barbudo, mais ou menos 15, 20 minutos do centro de Guarapari, vindo pra cá direto, vem nos ares, Bar do Ademir e chega aqui. Estou com um morador de Guarapari que não conhecia, mora mais de 20 anos na cidade, né? Primeira vez? Primeira vez. Guarapari tem muitas, muitas belezas que a gente acaba não conhecendo, mesmo a gente que mora aqui. Muito também, às vezes, por uma falta de divulgação, de incentivo à cultura, isso é até uma coisa que acaba sendo ruim pra nossa cidade, porque Guarapari vive do turismo e, às vezes, você tem locais como esse que são lindos, cachoeiras bonitas, algumas praias também que não são tão divulgadas, que poderiam ser atrativos pro turismo local e que, às vezes, por uma falta realmente de divulgação, de mostrar realmente o que Guarapari tem a oferecer pro turista, a gente acaba não conhecendo. Eu mesmo não conhecia e, assim, muito bonito o local, muito bacana. A particularidade de Guarapari que eu falo pra muita gente é o seguinte, do mar à montanha em 15 minutos, eu acho que nenhum lugar do país ou do mundo tem isso, né, cara? É, exatamente o que aconteceu com a gente, a gente tava em Setiba agora, pegando uma praia, aí falamos, ah, vamos subir pra Buenos Aires, eu já conheço aqui, mas não conheci especificamente essa cachoeira, e, assim, coisa de 10, 15 minutos, você sai da praia e tá na montanha, com clima já mais diferente, Guarapari é fantástico. Sempre quando eu tô nos pontos turísticos da cidade, praia, cachoeira, onde for, eu faço uma enquete. Fazer uma enquete com você o seguinte hoje, o que você faria hoje se o mundo acabasse amanhã? Hoje? Mas eu ia curtir mais um pouco essa cachoeira aqui, à noite talvez sair, aproveitar ali o restinho do dia numa praia, na beirada da praia, curtindo com o pessoal, e isso aí, porque Guarapari é bom demais. É isso aí, continuamos aqui na Cachoeira do Barbudo, estou com o Fabrício Castro, participando aqui também desse passeio lindo aí. Fabrício, por que optar por uma cachoeira e não uma praia, cara? Rapaz, olha só, pra gente que já mora aqui, né, há algum tempo e já tá mais acostumado com praia, né, às vezes a gente quer dar uma fuga, né, que aqui, pra mim, é o lugar mais perto, mais legal que tem por ter essa água calma aqui, e também por, assim, a gente sabe que na baixa estação, assim, começa a ficar mais vazio, então a gente sempre escolhe vir aqui, assim, quando tá um dia bonzinho e tem sol, assim, a gente sabe que vai ser um dia bem legal. Bacana que a gente já tá no verão, só que nesse intervalo de janeiro e até o carnaval, a cidade dá uma esvaziada e dá pra gente aproveitar também as maravilhas da cidade. Por isso mesmo, cara, por isso mesmo, assim, que a gente pensa e vem aqui bem nessa época, né, porque o verão, assim, na alta, a gente evita um pouquinho, assim, mas quando dá essa baixa, esse tempo aí entre o fim de janeiro, né, e carnaval a gente sempre escolhe vir aqui. Sempre quando eu tô nos pontos turísticos da cidade, praia, cachoeira, onde eu for, eu faço sempre uma enquete. Queria saber com você o seguinte, se o mundo acabasse amanhã, o que você faria hoje? O que eu faria hoje, cara? Excelente pergunta. Acho que eu ficaria perto da minha família, os amigos, né, fazer aquela coisa, cara, mas pergunta muito triste, cara, hoje tá um dia bom pra isso. Aproveitar pra natureza, não tá aproveitando hoje. Exatamente, cara, com certeza ia ficar perto dos amigos aqui, onde a gente tá hoje. Continuamos aqui na Cachoeira do Barbudo, estou com o Claudio, empresário também na nossa cidade de Guarapari, curtindo as maravilhas da cidade, né, Claudio? Ah, muito bom, muito bom as cachoeiras aqui do Barbudo, ou do Turco, né, é muito boa, muito boa mesmo. Vem por informação, mas a cachoeira tá aprovada, é muito bom mesmo, muito bom, boa área de lazer. A primeira vez aqui ou sempre vem? Não, a segunda vez, segunda vez. É bacana, passar uma tarde com a família, com os amigos, né? Ah, tranquilo, muito bom, muito bom mesmo. E o acolhimento aqui do pessoal ali, do dono da cachoeira, é muito bom, do terreno aqui, o acolhimento é muito bom, muito bom mesmo. E a escolha da cachoeira e não praia? A cachoeira é uma coisa diferente, é uma coisa natural também, né, além da praia, mas é água doce, água doce, é mais saudável, eu acho, pro corpo. Eu vou perguntar uma enquete que eu faço sempre nas praias, nas cachoeiras, é, a enquete de hoje é o seguinte, se o mundo acabasse amanhã, o que você faria hoje? Eu não sei, eu vivia, ia viver, melhor, entendeu? Aproveitar mais a vida, entendeu? Porque a gente, na minha idade, por exemplo, eu tô com 66 anos, então a gente tem mais passado do que futuro, então a gente tem que aproveitar cada momento. Boa mensagem! Clareia, com teu canto os raios de sol Sereia, mãe rainha das águas do mar Clareia, com teu canto os raios de sol Saímos da cachoeira do Barbudo, paramos aqui na Pedra do Elefante, você não pode ficar sem tirar uma foto, vindo bem nos ares, mas a gente fala que não sabe por que é da Pedra do Elefante, Espera do Elefante, porque é daquele olho ali, dá pra ver o olho? É o olho e a tromba do Elefante vindo pra cá, entendeu? Parando aqui, você tira uma foto Olha a Guarapari Praticamente inteiro, dá pra ver o mar, dá pra ver o Kubitschek, dá pra ver A cidade por inteiro Aqui de cima de Buenos Aires Vem pra cá, vale a pena, final de semana com a família, amigos Buenos Aires, a Argentina do Brasil, hein? Vem pra cá, vale a pena, final de semana com a família, amigos Tchau